E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar esse puzzle novo aqui, o nome dele é Logos E também vou resolver ele no final do vídeo, quer dizer, no final não né, porque provavelmente metade do vídeo vai sair resolvendo Mas eu vou mostrar e resolver ele hoje, vamos lá então Eu vou começar mostrando a caixa dele, que é essa aqui, eu já abri faz tempo, mas tá aqui a caixa, eu guardei o papelzinho pra mostrar É, isso aqui não interessa muito, o que interessa é o que tá aqui atrás, tem um jeito fácil de resolver, não sei se ele vai focar aqui né, mas aqui fácil É, você coloca em qualquer ordem, só tem que tá as cores certas aqui, não precisa tá na ordem dos números Não sei se dá pra ver, mas tem aqui os números, não precisa tá nessa ordem, só precisa fazer na cor certa Depois tem o médio, que é você colocar a cor certa e a ordem dos números certa também, como tá aqui E o difícil é colocar ele tudo cruzado, assim ó, não sei se dá pra ver, mas o círculo tá cruzado O quadrado também, tá tudo cruzado, então esses são os três jeitos de resolver esse puzzle aqui E é isso que eu vou tentar fazer hoje É, eu vou misturar ele aqui um pouquinho E até que o giro dele, o deslizamento dele aqui é bem suave E eu não sei onde é que compra esse aqui, caso alguém queira saber Porque eu ganhei, acho que antes da pandemia até, não lembro mais, só que faz tempo já que ganhei esse puzzle aqui Então eu não lembro onde que meu pai comprou, que ele me deu Mas né, tá bom Tá bem misturado, já tem algumas cores juntas, mas tá bom Eu tenho que falar uma coisa, que esse puzzle aqui lembra bastante Esse aqui, que eu já mostrei aqui no canal O elo maluco Só que esse aqui é um pouco mais difícil Porque esse aqui tem os números E esse aqui, só tem que colocar essas duas pontas aqui Uma em cada ponta, né Essas duas aqui podem estar trocadas, que tanto faz Então é um pouco mais fácil Esse aqui já exige um pouco mais de raciocínio E é bem mais difícil Tá, eu vou começar aqui dando algumas dicas Se alguém quiser montar Só que esse não é um tutorial não, tá gente Se você quiser um tutorial, comenta aqui embaixo Que eu posso fazer, mas A princípio esse aqui não é um tutorial Primeiro, eu vou começar colocando todos os zooms em cima Como eu gosto de deixar na minha prateleira Lá em cima, exposto o amarelo E do lado, o azul Eu vou colocar o azul aqui Pra ficar nessas cores que eu acabei de falar Eu vou colocar isso aqui Trazer pra cá E pronto Já tá o 1 amarelo E o 1 azul Agora eu vou colocar aqui o 1 verde Ou 1 vermelho já tá, né Já tá certo, basicamente Já estão todos os zooms Agora eu vou pôr Eu vou resolver do jeito mais difícil Porque é mais legal Eu vou pôr o 2 da mesma cor em todos Vamos ver Já tem aqui o 2, né É Vou colocar o primeiro ali Eu vou ter que tirar Aquele primeiro 1 do lugar Mas daqui a pouco eu já volto ele pra lá Pronto, voltei Agora eu tenho que pôr esse 2 aqui Nesse lugar Vamos tirar daqui Puxar pra lá Fazer aquele mesmo procedimento lá Tirar o 3 E abrir um espaço aqui E fazer isso aqui Beleza Agora eu vou pôr um vermelho Coloquei ali Mesma coisa Abrir um espaço Tirar Eita Assim E Foi Só que agora eu não tenho por onde tirar aquele lá Então eu vou ter que fazer uma coisa Procedimento aqui Meio diferente O que eu vou fazer Tem um algoritmo que eu passo A peça De baixo Assim no caso, né De baixo Pro lado E troco Os dois meios Pro lado que eu tô passando Troco assim Então eu vou passar esse daqui Pra cá E trocar esses dois E quando eu for voltar ele pra cá Eu troco esses dois E fica tudo certo Só que eu posso ser um pouco mais esperto E virar pra cá E já trocar esse Com esse espaço vazio Trazer esse pra cá E de quebra já troco esses dois Então eu vou virar pra cá Fazer o algoritmo Beleza Esse 4 Veio daqui pra cá E já trocou Aqueles dois ali Então Beleza Agora já tá tudo dois aqui Só falta o Verde aqui Pra fazer isso Eu vou pegar de novo Fazer aquele mesmo algoritmo Pra trocar aqui Beleza Trocou O verde já ficou certo Mas a gente não quer que fique certo Vocês vão entender depois Porque esse meio aqui não gira Tá gente Eu esqueci de falar Mas o meio não gira Só gira as pontinhas aqui Tá Agora eu vou pegar a cor que tá Pra esquerda E colocar na direita Por exemplo Aqui Tá o amarelo em cima Vamos focar né Aqui tá o amarelo Então aqui também vai continuar amarelo Eu vou colocar o 3 Desse jeito que eu acabei de falar Embaixo Tá focando Aqui Como eu já disse Amarelo Então vem amarelo aqui também Já tá certo Aqui tá azul Então na direita Vem azul também Esse é o 4 Então não dá Só que esse é o 3 E ele entra aqui Vermelho Aqui vem um 3 vermelho Eu vou tirar daqui Mas antes eu vou tirar esse 3 aqui Que tá ocupando o espaço que eu preciso E não deu certo Eu vou ter que fazer isso E isso Pronto Consegui E o outro 3 já veio pra cá Sorte Mas Agora o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que dar algum jeito de trocar essas duas peças Mas eu não tenho nenhum algoritmo que troca essas duas Então Eu já fiz uma tecnicazinha Pra fazer essas trocas E no vídeo de um tutorial Se vocês quiserem Eu posso ensinar isso Mas eu vou tentar fazer aqui Pode ser que acelere o vídeo Mas Vamos lá Aí gente Consegui Mas Agora Tem um outro problema Que se eu colocar esse aqui Ele vai trocar essas duas E isso não pode acontecer Então vou dar outro jeito Pra conseguir colocar essa aqui Sem Inverter essas duas Vamos lá Acelerar de novo Aí Beleza Consegui Eu só virei E fiz duas trocas Ao invés de uma Porque daí Uma Na primeira troca Eu troco essas duas E na segunda Eu destroco Digamos assim Agora Ficou desse jeito aqui Mas ainda não tá Do jeito que ele fala Aqui no difícil Vamos ver Assim Vamos meu filho Aqui Ele pede pra deixar tudo cruzado Frequência de cores E ordem numérica Em diagonal E agora Pra fazer na diagonal É muito simples É só eu Girar aqui embaixo E Girar aqui em cima E pronto Já tá tudo na diagonal Vamos começar aqui Pelo Pelo verde O verde Vem aqui Na diagonal O próximo É o amarelo Vem aqui Na diagonal O próximo O azul Também vem na diagonal E o próximo É o vermelho Que também Vem na diagonal E termina no espaço vazio Porque tem que ter Um espaço vazio Pra movimentar E também os números Estão certinhos aqui 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Então É isso Esse foi o vídeo Lembre-se de Comentar aqui Se vocês querem Ver ou não Um tutorial desse puzzle Aqui Acho que não é muita gente Que tem né Mas Se você tiver E tiver em dúvida Comenta aqui Que eu faço um tutorial E É isso Tchau